Olá, estamos de volta com a TV Philips, perguntaram o chassi, é S7P, tá aqui ó, aí tem o tipo aqui, tudo, aí há evoluções dela, que acontecia que o vertical, eu perdi o vertical, olhava ali no osciloscópio, não tinha mais nada de vertical, não ouvia mais o transformador aqui do vertical fazendo barulho, e aí, de repente, vi essa válvula aqui sem brilho, mas não estava com a cabeça preta ainda não, branca quer dizer, estava assim ainda, mas não tinha brilho aqui, medi a tensão de filamento nela, tinha um volt, muito baixo, interessante que ela fica em série com praticamente tudo que está aqui, são dois circuitos em série, mais ou menos, isso aqui é um circuito, junto com essas duas aqui atrás, e mais ou menos, isso aqui é outro circuito, e as outras válvulas acesas, então, essa aqui ainda, essa aqui no caso, ainda conduzia, medindo o multímetro, tinha continuidade, como é uma 12AU7, ela é assim, nos pinos 4 e 5, se eu alimentar 4 e 5, é 12 volts, filamentos em série, se eu colocar 4 e 5 em curto, e alimentar de um lado 4 e 5, do outro lado 9, eu tenho 6,3 volts, e é o caso dessa aqui, ela tem 4 e 5 em curto, chegou num fio do filamento aqui, e o 9 no outro fio, 300 miliamperes, ligado em série, com todos esses outros filamentos de válvulas do tipo P, tem a PCF80, tem a PCL85, por exemplo, PCL84, enfim, as outras válvulas acendiam, esse aqui tinha um pouco de continuidade, quer dizer, tinha continuidade de filamento ainda, mas não tinha brilho, peguei essa válvula, e liguei numa fonte de 12 volts, alimentando só 4 e 5, aqui, e o que aconteceu? Aqueceu, só a parte de baixo aqueceu, aqueceu absurdamente, muito além do normal, e a válvula trincou. Então, esse é um caso de filamento em curto, que você consegue ver aqui, o trinco, bem na posição aqui dos filamentos, tem uma trinca aqui que se formou, graças ao aquecimento rápido e excessivo do filamento. Então, essa peça aqui merece ser desmontada para uma análise mais carinhosa do que aconteceu no filamento. Vou desmontar ela de cima para baixo, para não movimentar nenhum eletrodo aqui, e tirar o defeito, que eu fiquei curioso, o que aconteceu com ela. Saquei ela, coloquei uma nova 12 ao 7 aqui, ela é estabilizadora e diferenciadora no vertical. Coloquei a válvula nova aqui, todos os filamentos funcionando, medi a tensão de filamento, 6,3, perfeito. E aí eu tinha de volta o ronquinho aqui desse transformador de vertical, o ronco de 60 Hz dele, que o vertical das TVs aqui no Brasil é 60 Hz. E, enfim, tem o vertical novamente. Troquei a retificadora de alta tensão, troquei essa aqui, já saiu em outro vídeo, que aqui era uma similar a PL36, mas estava muito judiada, então agora é uma PL36 nova aqui. Só que eu ainda não tenho o tubo iluminado. Estou com vários testes aqui fazendo, e desconfiando de tensões de polarização da válvula de imagem. Achei mais uma ligação errada na fonte, a tensão do circuito do amplificador de vídeo estava abaixo do mínimo, quer dizer, abaixo do especificado no chassi, e então eu corrigi a ligação. A tensão aqui ficou boa. Eu até pensei que fazendo isso, subindo a tensão da amplificadora de vídeo, eu iria ter imagem de novo, e não aconteceu isso. Então agora eu estou analisando com muito mais critério as tensões de polarização dos outros pinos. Um que eu encontrei um valor um pouco baixo é da grade de brilho, que controla o brilho da TV. A tensão está baixa. E eu injetei uma tensão um pouco mais alta ali, mesmo assim não tenho imagem ainda. E, bom, à medida que vou descobrindo os defeitos aqui, eu vou contando o que aconteceu e o que eu fiz. O vídeo é um pouquinho mais curto hoje. Semana passada, eleição e fim, enfim, eu não postei nenhum vídeo. Esses resistores aqui são da fonte, esquentam muito. Tem proteções aqui de porcelana para o cabo, e tem um sistema aqui de dissipação, de tirar o calor da própria caixa, direcionar o calor para fora. Interessante, né? Uma TV com alguns recursos a mais. Ela tem algumas válvulas a mais do que uma TV convencional, preto e branco. E algumas coisas estranhas, né? Essa aqui, por exemplo, o pentodo é a saída de vídeo, mas o triodo, ela é dupla, né? O pentodo em cima, e o triodo aqui embaixo. O triodo é pré-amplificador de áudio. Então, saída de vídeo, e pré-amplificador de áudio. Aí tem um sistema de equalização, essa TV, vem para cá, amplifica de novo no triodo aqui da PCL85, e a saída de áudio no pentodo dela. E esse aqui é o transformador de saída, bem pequeno, transformador de saída de áudio, que vai ali atrás, atrás não, na frente, né, da TV, aqui embaixo, tem um alto-falante e um Twitter. Essa TV tem esse recurso ainda. E é isso. Agradeço muito por você ter assistido. Um abraço aí especial para os apoiadores do canal. se você puder, considere aí também ser apoiador. O seletor de canal é do lado, né? Considere aí ser apoiador também através do Pix, ou do Apoia-se, ou simplesmente sendo membro do canal aqui no YouTube. E também, lembrando que nós temos aí os dois cursos, o de rádio valvulado e o de eletrônica válvula, que estão disponíveis para você. E agora, nas férias de fim de ano, eu pretendo começar a gravação de mais dois cursos. Não vou falar ainda porque é surpresa. Deixa a coisa caminhar que aí eu conto realmente quais são. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. Quem não conhece, se admira agora, quando chegar no castelo. Acho que foi aqui que a gente, nessa avenida que a gente chegou, a ponta é igual, né? É, as pontes são todas iguais, mas foi na última. Eu estraguei as coisas lá atrás, eu falei, mas poxa, andemos tudo isso? Tem peixão lá no canto e tem esses peixinhos compridos aqui. Aqui que é isso, coroinho das crianças. É, tá. Aqui temos uma boa vista de todo o complexo do palácio. O palácio, como residencia de verano dos governantes de Baviera, é uma das atracciones turísticas mais populares de Múnich. Detrás do palácio se encontra seu amplio jardim. O jardim, com seus árbores tentenários e os numerosos caminhos de água, as tríneis do parque ocultos, invita a dar um passeio. O jardim, se encontra quatro castellos, Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg e Magdalene Clause. A próxima parada. Palácio em Inferburg. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.